Veja neste curso como usar o AutoCAD para a criação de projetos de construção civil e mecânicos. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula, vamos aprender a desenhar a segunda parte das esquadrias, as portas. Continuando o nosso projeto, é hora de completar as esquadrias desenhando as portas. Conforme já observamos, temos quatro portas a serem criadas, mas não serão todas iguais. Teremos portas comuns de abrir no dormitório e no banheiro. Já as portas da sala e da cozinha, que dão acesso à área externa, serão portas de correr, maiores que as portas comuns. Veremos como desenhar cada uma delas. Para começar, vamos aproximar a visualização da planta para trabalharmos mais facilmente. Clique na ferramenta janela de zoom. Dê um clique neste ponto. E, em seguida, clique aqui. Bem, primeiro criaremos os espaços onde as portas ficarão. Depois, iremos desenhar as portas fora da planta e trazê-las para cá. A porta da sala deverá ficar a 40 centímetros da parede onde temos a janela. Vamos aproveitar a linha externa dessa parede e criar um deslocamento. Mais um detalhe. Os 40 centímetros são referentes à parte interna da planta, ou seja, para o deslocamento precisamos somar a eles a largura da parede. Acione, então, o comando Deslocamento, digitando Deslocamento. Informe o valor. Prise o comando com Enter. Ative o próximo comando, Deslocamento. Esta porta terá apenas 80 centímetros. Então, informe este valor de deslocamento. Selecione esta linha. Mova o cursor para cima e dê um clique. Ótimo! Antes de continuarmos, vamos já criar as linhas de base para as outras duas portas. Clique na ferramenta Pan. Clique neste ponto e arraste até aqui. Pressione Esc para sair do comando Pan. E novamente, pressione Esc para sair do comando Deslocamento. Para desenhar a primeira linha, acione o comando pelo atalho e depois dê um clique nesta outra. Dê Enter para finalizar. Pressione Enter novamente. Dê um clique no ponto central desta linha. Em seguida, mova para a direita e clique nesta outra. E finalize com Enter. Ative o comando Deslocamento para delimitar a área. Como a porta da cozinha tem a mesma largura da porta da sala, vamos aproveitar o valor já inserido e criar sua área primeiro. Pressione Enter. Então, clique nesta linha. E depois, clique um pouco acima dela. Clique novamente nesta linha. E desta vez, clique um pouco abaixo dela. A área é definida. Vamos para a próxima. Dê Enter para sair do comando, pois precisamos alterar o valor do deslocamento. Pressione Enter novamente. Informe o valor. Lembrando que esta porta do banheiro tem 80 cm, como a do dormitório. Clique nesta linha. Mova o cursor para cima e clique. Selecione a linha de novo. Mova o cursor para baixo e clique. Dê Enter para encerrar. Agora, vamos aplicar as aparagens. Acione o comando digitando Aparar. E em seguida, dê Enter para este parâmetro. Clique agora aqui. E termine a área de seleção clicando aqui. Clique também neste ponto. E depois clique aqui. Para finalizarmos o uso deste comando, clique neste ponto. E em seguida, clique aqui. Pronto! Saia do comando usando Enter. Clique sobre esta linha que está sobrando. Selecione também esta. E pressione Delete para apagá-las. Muito bem! Tudo certo! Como pode ver. Temos então dois tipos de portas para criar. Mas, vamos diminuir a visualização para podermos definir uma outra área para criá-las. Vamos criá-las fora da planta para termos mais tranquilidade. Embora este não seja o caso. Quando trabalhar com projetos mais complexos, você perceberá que é muito útil fazer isso. Vamos voltar para a visualização em que vínhamos toda a planta. Clique no botão Zoom anterior. Novamente, dê um clique nele. Agora vamos determinar uma área de visualização para o trabalho. Clique no botão Janela de Zoom. Crie uma área de visualização clicando aqui. E depois aqui. A primeira porta que vamos criar é a que será colocada no dormitório e no banheiro. Será uma porta comum ou porta de abrir, como geralmente é chamada. Vamos usar o comando linha para criar parte da porta. Acione-o usando o seu atalho. Dê um clique neste ponto. Vamos determinar o desenho da folha da porta usando as coordenadas relativas. Então digite sempre seguido de Enter. Em seguida, informe. Depois digite o seguinte. Arroba ponto 80 menor que 90. E para finalizar, digite F. A folha da porta está criada, mas está difícil de visualizá-la. Vamos aumentar um pouco a visualização. Clique na ferramenta Janela de Zoom. Clique neste ponto. E em seguida, clique aqui. Veja a folha da porta ampliada agora. Precisamos criar em seguida uma linha do mesmo tamanho da porta, perpendicular a ela. Você logo irá entender sua utilidade. Acione o comando linha pelo atalho. Clique nesta extremidade. E informe o seguinte comprimento e ângulo. Para sair do comando, pressione Enter. Sempre que criamos uma porta de abrir, torna-se necessário indicar a trajetória dessa abertura. É preciso informar por onde ela passa quando é aberta ou fechada. Isso pode parecer inútil, mas evita algumas desatenções, como posicionar um interruptor atrás da porta ou deixar um objeto em sua trajetória de abertura. Por isso, essas portas sempre são desenhadas abertas, com um ângulo indicativo. Para desenhá-los, vamos então criar um arco entre os dois extremos. Vê agora a utilidade desta linha. Acione então o comando que usaremos agora, arco. Clique neste ponto como ponto inicial. Em seguida, clique neste outro. Posicione o cursor apenas um pouco para a esquerda e dê um clique. Pronto, a porta está finalizada. Vamos deixá-lo aí, por enquanto, e vamos passar para a próxima porta. Ative novamente o comando linha, usando o atalho Esta porta é do tipo porta de correr. Portanto, ela tem duas partes fixas e duas móveis. Vamos criar uma folha de porta e depois criar cópias delas. E como nossa porta tem 1,60 metros, cada folha de porta terá 0,40 metros. Clique aqui para começar a desenhá-la. Insira a seguinte coordenada, arroba ponto 40 menor que 90. Em seguida, informe, arroba ponto 0,5 menor que 0. Continue digitando, arroba ponto 40 menor que 270. E para fechar, insira o atalho F. Criada a primeira folha, vamos fazer algumas cópias. Clique aqui para criar uma seleção. E clique para finalizá-la. Acione o comando copiar. Clique neste ponto inferior como ponto base. Posicione o cursor na outra extremidade e dê um clique. Apenas para manter a distância correta, posicione aqui e clique. Agora, para posicionar esta folha no local correto, posicione o cursor neste ponto do Snap. Dê Enter para sair do comando. Bem, da forma como está, sabemos que, deste ponto até este, temos um total de 1,60 metros. Agora, vamos mover as peças para a posição correta, pois nesta representação, as partes móveis aparecem abertas pela metade. Acione o comando mover, digitando mover. Para não perdermos tempo selecionando o objeto, deixe que eu faça isso para nós. Pressione Enter para finalizar a seleção. Clique neste ponto. Posicione o cursor no meio deste objeto e clique. Agora, é só fazer o mesmo do outro lado. Mas, como os passos são exatamente os mesmos, veja isso já pronto. Chegou a hora de colocar as portas nos devidos lugares. Digite o atalho, seguido de Enter, Z. Digite o atalho para o parâmetro estendido, Vamos já aproveitar e colocar as portas e os elementos das paredes que fazem parte delas na camada correta. Clique neste ponto. E depois clique aqui. Agora, clique aqui. E em seguida, clique neste ponto. Clique aqui para selecionar esta parte. E em seguida, clique neste ponto. Clique também aqui. E depois clique aqui. Continue selecionando com um clique aqui. E terminando aqui. Com todas as partes selecionadas, clique na caixa Controle de Camada. E selecione a camada Portas. Ótimo! Tudo organizado. Pressione Esc. Acione o comando para a cópia, Copiar. Vamos colocar primeiro as portas de correr. Clique aqui para selecioná-la. E em seguida, clique aqui. Pressione Enter. Clique neste ponto base. Em seguida, clique aqui para posicioná-lo. E também clique aqui. Pressione Enter para finalizar o comando. A porta da cozinha já está colocada. Mas a porta da sala não foi possível, pois ela já está na posição correta. Acione o comando de rotação digitando ROTAC. Clique neste ponto. E em seguida, neste outro, para selecionar a porta. Pressione Enter para finalizar a seleção. Clique para marcar o ponto base. Pressione F8 para ativar o modo ORTO. Ado e dê um clique. Agora acione o comando Mover. Selecione a porta clicando aqui. E em seguida, aqui. Pressione Enter. Clique neste ponto. E clique aqui para mover o objeto. Muito bom! As portas maiores foram posicionadas. Vamos fazer o mesmo com as portas menores. Mas antes de copiá-las, vamos fazer algumas alterações. Primeiro, selecione esta linha. Embora esteja junto com a porta, esta linha não faz parte dela. Na verdade, é utilizada para indicar alteração de nível de um ambiente para outro. Vamos mantê-la, mas na camada padrão. Clique nesta caixa de listagem. E dê um clique nesta camada. Agora, acione o comando ROTAC. Vamos rotacionar e depois espelhar esta porta, pois ela não está na posição correta. Clique aqui para começar a selecioná-la. E depois clique aqui. Dê Enter para encerrar a seleção. Clique neste ponto como base. Mova o cursor um pouco para cima e clique. Acione o comando ESPELHAR. Clique aqui. E logo depois clique neste ponto. Pressione Enter para encerrar a seleção. Clique neste ponto. Mova para cima e dê um clique. Informe que não vamos manter o original digitando S. Agora, vamos copiá-la. Acione o comando COPIA. Selecione esta porta clicando aqui. Em seguida, clique aqui. Pressione a tecla Enter. Clique neste ponto. Pressione a tecla F8 para desativar o modo ORTO. Então, clique aqui. E também clique aqui. Pressione Enter para finalizar. Muito bom! Todas as portas estão posicionadas. Vamos apagar as originais, pois não vamos precisar delas mais. Clique neste ponto. E depois clique aqui. Pressione a tecla Delete. Vamos dar uma olhada mais de perto, nas portas. Clique na ferramenta Janela de Zoom. Dê um clique aqui. E depois clique aqui. Veja como ficou bom. Clique na ferramenta Pan. Clique aqui. E arraste para cá. Veja a porta do dormitório. Arraste mais um pouco daqui, para cá. E aqui está a porta da sala. Como viu, embora envolva vários passos, este não é um trabalho complicado de se realizar. É claro que, como dissemos, são representações bem simples, pois não desenhamos portas e janelas, com batentes e outros detalhes. Mas, com isso, você consegue entender e mostrar o que tem no seu projeto. Para finalizar esta aula, clique no botão Salvar. Olá! Como vai? Espero que tenha gostado dessa aula. Vamos revisá-la. Continuamos nosso projeto e completamos as esquadrias desenhando as portas. Criamos quatro portas diferentes. As portas comuns, de abrir, e as portas de correr. Se houver dúvidas, tire-as com o professor. Até a próxima aula!